Muito bem, assuntos bons estão te esperando aqui no Vida e Saúde de hoje e eu quero saber se você se lembra quando foi a última vez que você fez diferença na vida de alguém. Vai pensando aí, é recentemente? Foi? Que tipo de ação que você realizou? A palavra generosidade vem do latim genes, que significa gerar ou fazer nascer. Olha só que interessante, quando a mãe está em trabalho de parto, o hormônio ocitocina, mais conhecido como o hormônio do amor, ele é produzido em grande escala, por isso que nesse momento muito doloroso, essa mãe também sente uma das melhores sensações da vida. A ocitocina é produzida naturalmente pelo corpo em algumas situações especiais da vida, como por exemplo, quando você é generoso, quando é honesto, quando demonstra compaixão. Nessas situações, o cérebro interpreta as ações como formas de inspirar confiança e boas sensações ao corpo, gerando mais produção deste hormônio. Agora, fazer o bem é uma forma de cuidar não só do outro, mas de você também. E hoje, no Dia Mundial Humanitário, a gente vai conversar com a psicóloga Marli Portugal sobre esse assunto. Quer participar com a gente? Quer mandar a sua dúvida? Quer mandar a sua colaboração aqui? Usa esse QR Code aqui para falar com a gente. Você vai acessando ele, você entra direto em contato com o nosso WhatsApp, ou então anota aí o nosso número, olha, 0 operadora 12... Não, só 012, vamos voltar. 012... É o WhatsApp, né? Não precisa de operadora. 012-9-8266-0004. Tô esperando a sua participação, hein? Oi, doutora Marli, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Você está bem? Oi, querida. Sim, e aqui com vocês no Vida e Saúde não tem como ficar ruim, né? Eu estou muito bem. É um prazer estar aqui com vocês de volta. Que linda, que bom. Doutora, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a importância de trabalhar a empatia, de se construir o conceito de empatia já desde cedo, porque eu percebo que o nosso mundo anda muito egoísta, muito egocentro, que é o que eu quero, é o que eu preciso comprar, são as coisas que me agradam e pouco tem se pensado ou feito pelo outro, né? Qual é o perigo de um indivíduo egoísta? Então, Teru, realmente, você tem muita razão. Cada vez mais, o nível de egocentrismo, né? As pessoas estão muito centradas em si, olhando para o seu desejo, né? De satisfazer os seus desejos. E o outro acaba ficando invisível. E quando isso acontece, Teru, é muito perigoso desenvolver até alguns transtornos, né? Como uma pessoa que ela é extremamente egoísta, né? Ela pode até desenvolver a sociopatia, né? Uma pessoa sociopata ou psicopata, o outro não existe. Não importa, né? É, e quando o outro não existe para mim, eu passo por cima. Por isso, não há arrependimento. Olha aí, a coisa negativa, o prejuízo, né? Não desenvolve o sentimento de arrependimento, perdão, né? Não tem... Eu estou pensando no seguinte, que além dessa questão do egoísmo, nessa questão da possibilidade de desenvolver problemas maiores, né? Para a sociedade, também existe uma maneira, assim, meio mais sutil de não fazer o bem, que seria, por exemplo, falar mal dos outros ou ter pensamentos ruins sobre alguém. Isso também acaba, de certa maneira, trazendo prejuízos para a saúde. Às vezes, são ações sutis e tão constantes que a gente não percebe que pode ser o centro do problema, né? Exatamente. E traz um prejuízo para quem desenvolve essa maneira de viver, né? Pensando mal sobre o outro, desejando mal até, porque libera hormônios que podem gerar um problema de saúde. Uma pessoa que tem pensamentos e pensamentos negativos pode liberar cortisol, que é um hormônio que atinge direto o coração. Os nossos neurônios, eles fazem caminho com pensamentos negativos, que a energia da sinapse, ela é negativa. Daí vem o quê, Teru? Depressão, né? A pessoa, ela fica apática, né? Leva todo esse questionamento negativo, porque o pensamento é que faz esse movimento, né? Dos nossos neurônios. Então, se eu tenho sempre pensamentos negativos, eu vou ser uma pessoa tóxica. Olha, e eu acho que estou ampliando um pouquinho mais, vai perdendo até a esperança, porque a pessoa, ela deixa de acreditar, né? Que é possível o bem, que é possível outras pessoas também fazerem diferença. Deixa de acreditar até na existência de Deus, ou seja, isso vai afetar até, quem sabe, a eternidade dela. Mas eu queria voltar aqui agora, Marli, para falar um pouquinho dos benefícios agora. Benefícios para a mente, gente, de se fazer o bem. Vamos trazer aqui, a gente tem primeiros benefícios, e depois a gente vai dar dicas de como você pode fazer o bem. Você pode ser criativo, tem muitas ideias, mas a gente vai trazer algumas aqui para você. Vamos aos benefícios primeiro, ó. Queria que você falasse um pouquinho que doar ativa o hormônio do prazer. A gente falou da ocitocina aqui. Ou hormônio, não. Hormônios do prazer. Isso a gente sente na pele. Uma pessoa com depressão que de repente começa a fazer o bem, começa a ajudar alguém, começa a ir num asilo, ela começa a produzir química que vai fazer bem para ela. Sim. Como, por exemplo, o hormônio da endorfina, né? Da serotonina também. Porque a ocitocina, ela produz essa sensação e esse sentimento de amor. A serotonina, né? E a endorfina são hormônios que geram prazer, felicidade. Então, quando a gente faz o bem para o outro, o nosso cérebro, ele interpreta como algo muito positivo. A conexão, a sinapse, ela é positiva. E aí é liberado esses hormônios. Além disso, Marli, fazer o bem, dizem os especialistas, que traz longevidade. Como assim? Você sabe me explicar essa relação? É porque, Teru, quando você pensa no outro, olha que interessante, você para de pensar um pouco nos seus problemas, ou que só você tem problema. porque quando você interage com outras pessoas e enxerga e dá de cara com a realidade, você percebe que o ser humano está, não está, aliás, livre de passar por atrocidades. Então, você vai desenvolver um projeto, você vai se envolver com... vai ter, né, vai ter essa relação com outras pessoas, vai ter, desenvolver uma experiência do bem, e isso traz o que para o nosso corpo? Saúde. Porque se eu penso no outro, se eu vejo a realidade do outro e quero participar como um agente do bem, isso volta para mim, Teru, para que eu também busque ficar bem. Legal. Então, eu passo a ter mais... Procuro, pelo menos, entender o que produz a saúde, né, exercício, dormir, porque eu quero ficar bem até para cuidar do... É verdade. É verdade. Faz muito sentido isso que você está falando e eu quero trazer mais um benefício aqui que a gente ainda consegue o manejo do estresse, porque esse é um problema que a gente precisa lidar hoje para praticamente todas as questões de saúde. O estresse, ele potencializa problemas de saúde, física e mental. E fazendo bem, a gente consegue se desligar, como você disse, dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas pressões. E a gente se preocupa em resolver pressões que não são nossas. Quando a gente resolve, nossa, as nossas até diminuem, né? Os nossos problemas diminuem. Exatamente. Exatamente isso, Teru. E aí, o estresse, ele libera, assim, diretamente o hormônio que eu comentei há pouco, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio que vai direto, atinge direto o coração, dá aquele ataque cardíaco, né? Então, quando a gente diminui o estresse, diminui também o cortisol. E o que faz tudo isso é eu sair de uma vida de estresse me envolvendo com o outro. Certo. Olha só, também, e aí não é difícil imaginar por quê, né? Diminui a depressão. É, uma coisa leva a outra, né? Você percebe? É uma pecinha, parece que está ligada, conectada a outra. Olha essa daqui, ó. Além de melhorar a depressão, também melhora a autoestima. Até porque, né, se eu melhoro a minha saúde, eu começo a me enxergar diferente, com potencial, né? Eu vejo o quanto eu posso ter o quanto eu fui feliz numa atitude, o quanto foi bom, prazeroso, é prazeroso fazer o bem, porque você vê o sorriso, você vê o brilho no olhar das pessoas, quando você faz o bem, quando você a enxerga. Então, a minha autoestima, ela cresce, e eu me sinto muito bem. E isso tem a ver com amar o próximo, como a você mesmo. Então, se você ama o próximo, você também está se amando. Olha que interessante, já o ensinamento de Jesus. Agora, é o seguinte, até agora, Marli, a gente falou aqui de benefícios emocionais, basicamente, tirando a questão do hormônio aqui, e a questão da longevidade. Agora, a gente tem aqui um benefício muito específico da saúde física, que é, ó, baixa a pressão arterial. Como assim? É. E aí, volto de novo naquele hormônio do cortisol. O cortisol, ele aumenta a pressão. Então, se você está num ambiente que você está se envolvendo com o outro, no sentido de ajudar, diminui o nível de cortisol, e aí diminui a questão de ter uma pressão arterial. Olha aí, olha aí. Aliás, Marli, chegou uma pergunta aqui que tem a ver com isso, com benefícios físicos de fazer o bem. Vamos ver, quem é que está falando com a gente? Eu acho que é o Ferdinando, isso aí. Ele está perguntando o seguinte, a prática da solidariedade pode ajudar no funcionamento ou na melhora do sistema imunológico? E ele foi rápido aqui, viu? Ele me mandou essa pergunta já no comecinho da nossa conversa. Foi. Sim, é Ferdinando. Olha, Ferdinando, sim, com toda certeza, diante do que nós até comentamos aqui, acaba que atinge toda a melhora, o bom funcionamento do nosso corpo. Tudo passa com o tempo, né, gente? É claro que você, também eu vou fazer só uma ajuda humanitária e aí, para ter um benefício muito bom, é uma rotina, é um constante. Então, fazer o bem, com certeza, sim, ajuda no sistema imunológico, porque você fica bem. E aí, atinge todas as áreas do seu organismo. É verdade, a própria alegria interfere no sistema imunológico. E se fazer o bem faz bem, com certeza faz todo o sentido que você tenha mais resistência, ou tenha mais condições de enfrentar os problemas. Mas, como fazer o bem? Chegou uma pergunta, esse comentário, na verdade, aqui, que eu quero compartilhar com vocês, porque a Eloísa de Calais, ela diz que gosta de ajudar e sente que ela faz pouco diante de tanta necessidade. Ô, Eloísa, a sua, esse sentimento aí de querer fazer mais, de querer resolver, né, é compartilhado de muitas pessoas, por muitas pessoas. Eu acho que a igreja ajuda muito a gente realizar esses trabalhos, ou essas, ou dar início, quem sabe, a um, essa humanização, né, a esse cuidado do outro. Sim, Eloísa, e quem está nos ouvindo, é uma, é uma indagação muito recorrente mesmo, essa, né, eu preciso fazer mais. que bom, né, né, Teru, saber que tem pessoas que, que sentem mesmo essa necessidade de ajudar, mas tem várias formas, gente, como a Teru acabou de falar, através da igreja, né, tem o, o, a Adra, né, onde você pode, é, ajudar de alguma maneira ali, mas também, gente, é, você pode doar uma, você vê, conhece, sabe de uma família que está passando necessidade, então, você vai lá com o que você tem, é, você passa no, sei lá, em algum lugar, vê uma pessoa, é, nesse frio que tem feito, né, agora já está um pouquinho mais quentinho, né, mas no frio que estava fazendo, de repente, doar uma roupa, um quilo de alimento, né, Marli? Agora, na vacinação, a gente tem visto que os postos de vacinação, eles também, é disponibilizar essa oportunidade de você doar um alimento ou um agasalho ali no próprio posto de vacinação, a gente precisa ter em mente que nem sempre você vai conhecer a pessoa que está sendo beneficiada, e a gente vai trazer agora, Marli, algumas maneiras muito criativas de ajudar o próximo, olha essa, olha essa daqui, preservar o meio ambiente, praças públicas, através dos desbravadores, através de um clube de aventureiros, através de um clube de escoteiro, ou eu posso tomar uma iniciativa ali, o bairro, a vizinhança adotar um espaço, ou plantar mais árvores, consumir menos, olha quantos cuidados aqui, é uma maneira prática. E às vezes as pessoas nem se dão conta, né, Teru, que isso daí é também. Eu mesma não pensei nisso de primeira, foi assim, uma coisa muito legal, mas faz todo sentido. Sim, porque se eu melhoro o ambiente, não só eu vou ser beneficiada com aquilo, qualquer pessoa que passar por aquele local, que está ali, vai usufruir de algo que eu participei, e isso vai me fazer bem também. Ótimo. Olha essa outra maneira aqui de ajudar, doação em dinheiro para instituições carentes, e olha, hoje você precisa tomar cuidado com essa, porque tem muito golpista, mas tem gente fazendo trabalho sério também. Então você precisa tomar alguns cuidados, ver se aquela instituição é idônea, quantos anos atua, quem está à frente, que instituição se responsabiliza pela administração daquilo. Mas isso é muito legal. Também, também, porque tem gente que tem condições de doar uma quantia em valor, então tomando esses cuidados que a Teru acabou de falar, é muito importante, porque tem muita gente, ainda mais agora, essa pandemia que estamos, parece que estamos finalizando. Tomara. Tem muita gente que perdeu o emprego, muita gente que está passando mesmo a necessidade. e aí precisa sim de roupa, precisa de visita, mas também precisa de dinheiro. Olha aqui, ajudar o seu vizinho, vem cá, essa ajuda pode ser feita de tantas maneiras, você pode lavar um quintal para ele, você pode carregar uma compra, você pode preparar um bolo, assar um pão, levar, tem muita coisa que você pode fazer pelo seu vizinho, às vezes está debilitado, esse vizinho não consegue lavar, ou limpar a casa, você vai lá, lava uma louça, puxa, isso é tão bom, Marli, uma mãe que de repente ganhou o filhinho novo ali, está naquela fase que não consegue dar conta de tudo, isso aqui é uma mão de anjo quando chega em casa. É, e também melhora a questão do relacionamento, você, amigos, é mais valioso do que dinheiro, então se você ali prestou uma solidariedade a uma pessoa, imagina o quanto essa pessoa não vai ficar grata, e outra gente, o quanto você mesmo não vai ficar grato ao poder ajudar o outro, e alguém tão próximo. Ótimo, tem essa daqui que a gente já comentou, então doar comidas, itens de higiene, roupas e cobertas, você mencionou a Adra aqui, Marli, e diante dessa tragédia que aconteceu no Haiti, a gente tem visto que a ASA e a Adra têm atuado já, imediato, é um auxílio que já chegou lá, e a gente pode colaborar, mas a gente também pode ajudar os de perto, não se esqueça, você não precisa ir longe para ajudar não, tem gente aí bem perto de você, alguns metros. Deixa eu só passar um dado aqui também, que eu vi pesquisando sobre o assunto, que em nosso planeta, olha isso gente, uma a cada 45 pessoas, precisam de uma ajuda humanitária, então a gente precisa atentarmos a isso. É isso aí, é um dado bem perto da gente. Presentear uma criança no Natal, e eu quero estender essa daqui para, de repente você vai adotar uma criança, de repente num abrigo, não adotar de levar para casa, e ser seu filho, quem sabe, mas você vai adotar, apadrinhar isso, essa é a palavra, apadrinhar, então vai saber o aniversário dela, vai lá, vai bater papo com ela de vez em quando, algumas instituições permitem que isso aconteça, e gente, eu já fiz isso, é muito gostoso, Marli, fez muito bem para mim, inclusive para valorizar até, o nosso convívio familiar, viu? Exato, isso que eu ia falar, eu tenho duas filhas, sabe, Peru, hoje já são moças, mas quando elas eram crianças, eu as levava assim, nesses lugares, até asilo, e creches, e orfanatos, e a gente doava, a gente comprava brinquedos, e eu as levava, para que elas vissem, para que elas entregassem, foi muito bom, hoje as duas são da área da saúde. Olha que legal, que legal, olha, a ótima ideia é você apadrinhar um idoso, num lar aí de, num asilo, você pode levar mensalmente sabonete, não sei, pasta dental, tal, um cachecol, coisa simples, gente, mas que vai aquecer a alma. E por último aqui, olha essa, por último, não se esgotam aqui, viu? As oportunidades, ou as possibilidades, mas a doação de sangue, aliás, projeto, o projeto da Igreja Adventista, Vida por Vidas, tem feito um excelente trabalho já, há anos, e também doação de leite materno, você tá aqui garantindo vida pra alguém. Exatamente, e é uma coisa assim, tão simples, né? Parece que é tão pessoal, mas isso salva vidas. Imagina você salvando uma vida, isso é muito grande, gente. É verdade. É muito valioso. Agora, é o seguinte, Marli, chegou uma interação aqui, que eu acho que vale a pena a gente trazer, que nós todos temos contato com gente dessa idade. Olha, a Antônia Felipe, de Alagoinhas, na Bahia, pergunta, como fazer pra que adolescentes se envolvam mais nessa causa tão nobre? A gente já deu uma dica aqui, Antônia, a Igreja Adventista tem um departamento, toda a Igreja Adventista, pode ser pequenininha, pode ser grandona, tem um departamento só de auxílio aos necessitados, chamada de Adra, e ela aceita alimentação, e ela distribui, então você pode se envolver. É um começo aí, mas tem outras maneiras, né, Marli? Sim. Pra que o adolescente, ele participe de uma maneira mais fácil, gente, desde criança, você já deve ensinar o seu filho a fazer o bem. Agora, vamos imaginar que, né, não teve que trabalhar muito fora, não teve essa oportunidade, agora está com os filhos na fase da adolescência e quer desenvolver. comece a partir de você. Seja bondoso com o seu filho, dê exemplo para o seu filho, e ele vai copiar. Hoje em dia, principalmente os adolescentes, né, a gente não deve muito ir com lição de moral, mas a gente tem que ir com atitudes, com exemplos, dentro de casa, porque aí ele vai poder transbordar isso, desaguar lá fora. Ai, que bom ouvir você falando isso, Marli, que bom mesmo. Chegou mais uma interação que eu acho que cabe muito aqui no Vida e Saúde, aqui na TV Novo Tempo, que eu quero trazer pra você, compartilhar com você aqui, amigo do Vida e Saúde, o Adriano disse que ajudar através dos anjos da esperança também é fundamental, doarmos o pão físico e também o pão espiritual. Deus abençoe a vocês e a equipe, ele termina aqui essa fala. Adriano, gostei muito da sua participação aqui, a gente não combinou nada, mas ser anjo da esperança é uma ajuda que a gente dá aqui, porque a gente está distribuindo, Marli, material que está ajudando gente que está com depressão profunda, que está com crise de ansiedade, que não sabe mais o que fazer. A gente está indicando um caminho de tratamento, indicando o caminho de solucionar problemas através dos anjos da esperança. A gente produz aqui programas da rádio, aqui na TV, na web, graças aos anjos da esperança. Olha que maneira legal, de ser ajuda, de fazer essa ajuda chegar longe, onde a gente nunca nem imagina. É, exatamente. A gente deve aproveitar essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo ir muito longe, mas através dos anjos da esperança, consegue. Então é só ligar, se informar, ver como que faz. E com certeza isso vai fazer muito bem para você e para quem receber. esse auxílio. Gente, olha só, eu acho que a gente só vai conhecer mesmo todos os benefícios de se fazer bem. A gente trouxe, a doutora Marli trouxe alguns aqui. Mas só lá no céu que a gente vai conhecer realmente a diferença que fez na vida da outra pessoa. Por enquanto a gente vai cumprindo o nosso papel aqui. E eu quero agradecer a doutora Marli por mais uma vez nos ajudar aqui no Vida e Saúde. Se você é fã dela, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, acessa lá no Instagram, arroba Portugal Marli, e você vai conhecer, vai ter essa oportunidade de de repente até falar com ela. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. Foi um prazer, Teru, foi um prazer. E eu agradeço muito aí pela confiança que vocês têm em mim. Muito bem, até a próxima então. E a gente faz um intervalo agora, na volta tem remédio simples para problemas comuns. E eu tenho certeza que você vai amar, porque a gente vai trazer tratamentos naturais que ajudam no processo de emagrecimento. Tá precisando de uma forcinha aí? A gente vai junto com você. E ainda hoje tem pizza de massa de couve-flor. Receita linda e super especial, né? Combinando com esse remédio simples de hoje. A gente volta já.